Olá queridos, tudo bom com vocês? E olha que delícia que vou fazer hoje para vocês. Pudim de leite condensado na caneca e o melhor, feito no micro-ondas. Para aquele momento que a gente quer um doce, mas quer que seja bem rápido e seja em pouca quantidade, esse é tudo de bom, mas antes, você que está chegando agora, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo e vamos ao preparo. Então para começar, vou fazer primeiro a calda, que é muito simples, colocar aqui o açúcar e água. Vou dar uma misturada de dois. Agora vou levar ao micro-ondas em potência alta de 30 em 30 segundos, até que essa mistura fique caramelizada. Olha, a calda pronta está muito quente, muito quente. Vou dar uma voltinha assim, está vendo? No meu micro-ondas, mesmo com a potência 100, 100 de potência, ficou no total de 3 minutos e 15 segundos, só que eu coloquei de 30 em 30 segundos, para não ter o perigo de queimar a calda, tá bom? Então para fazer o pudim, eu vou utilizar um ovo, dar uma misturada, vou acrescentar o leite e o leite condensado. Por último, que é opcional, vou colocar umas gotinhas de baunilha. Mexer. Pronto. Agora vou voltar na caneca que eu fiz o caramelo. Está quente aqui. Eu consegui fazer isso. Bem rápido, bem simples de fazer. E agora vou levar ao micro-ondas por 2 minutos. Olha, tirei no micro-ondas 2 minutos. Agora vou deixar esfriar. Vou colocar um pouco na geladeira, né? Que geladinho fica melhor ainda. E depois eu mostro o resultado de perto para vocês. Olha, deixei esfriar um pouco, levei à geladeira. Daí você vai passar uma faquinha ou uma espátula em volta, só para ajudar na hora de desenformar. Que belezura! Olha que delícia! Agora chegou a melhor hora, a de provar essa delícia. Hum! Olha. Ai, que delícia! Tudo de bom! Olha isso! Fica maravilhoso! E além de ser bem rápido de fazer. E eu vou ficando por aqui com essa gostosura. Deixe seu like que ajuda bastante. Compartilhe com família e amigos. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto